Agora eu tô com respawn ao meio velho, agora eu vou ao meio. Vou ao meio agora ô DJ. Rapaz. Ele tá no T.S. Ele tá no T.S. Ele tá no T.S. Ah tá beleza, tá beleza. Solta o som então aí. DJ, valeu. O DJ que é o bicho. Deploying flashbang. Pra quê? Pra quê? Ai, ai, ai. Quero focar tudo, vai ser rush e meio eu acho. Liga aí, tem um quadrão, não tô jogando ali. Liga aí, tem um quadrão, não tô jogando ali. C4, C4. Lipe, leve, 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 leve. Lipe, leve, leve, leve. Mais um, mais um. Boa, boa. Boa velho. Nossa, minha bang deu certo, cara. Ai cara, minha bang deu certo, cara. Meu deus, é a primeira vez que deu certo. Sempre, nunca tem ninguém que passa aquela bang, cara. Uma bang do telhado, velho. Uma bang no arco, velho. Não, uma bang no arco foi a do cara, do TR. Roger. Normalzinho, normalzinho. Que nada. Tá aqui, mas tem que... Cara, minha bang...